O que que foi? Você vai lá? Ah, eu ia pedir, eu ia te pedir pra dar uma voltinha no seu carro. Mas como que eu sei que já é oito horas da noite e você não gosta que eu saio, eu não vou sair não, vou ficar em casa. Mas você não vai lá no bingo? Não, eu tô guardando o carro já, tô guardando o carro, não vou usar não. Mas você não vai lá no bingo? Não, eu ia para Araraquara, eu ia. Ah, tem dó, cara, larga a mão desse negócio de Araraquara, para com isso. É? Tira essa palavra da boca, rapaz. Desculpa. Tira, tira. Tá bom. E o santo dó, rapaz? Oh, me perdoa, rapaz. Você vai cair do burro ainda. Não, então eu vou ficar em casa, já guardei o carro já. Então tá bom. Aí, ó, tá aí, ó. E as coisas? Aí, ó, tá aí. Não, e aí, aí, aí... E aí, você não comprou o bingo lá? Eu comprei. É? E você deu pra quem? Dei pro pessoal da igreja, doei pra igreja. E quanto que custou aquilo lá? Ah, é barato. Não pode falar sobre valores quando a gente faz doação. O que a mão dá com a direita, a esquerda não conta pra outra. O quê? É um negócio mais ou menos assim, tá bom? O quê? Assim e o quê? É um negócio mais ou menos assim, tá bom? É um negócio mais ou menos assim, tá bom? É um negócio mais ou menos assim, tá bom? É um negócio mais ou menos assim, tá bom? É um negócio mais ou menos assim, tá bom? Tchau, tchau.